Bem-vindos, muito boa tarde a todos. Que serão feitos anteriormente ao evento, que será realizado de 2 a 6 de outubro em Fortaleza, no Brasil. Nesta oportunidade, temos um webinar chamado Caminho a Redes IPv6 Only. E para isso, vou deixá-los em breve em contato com os expositores de luxo que temos aqui no webinar, sem deixar de lembrar que o webinar está sendo gravado. Vocês vão poder receber não só através do chat, mas também na página web do evento. Vocês vão encontrar o link com a gravação de hoje. Também saibam que temos interpretação simultânea para espanhol, inglês e português. Podem escolher o idioma de sua preferência na parte de baixo da tela, clicando no globo terrestre, escolhendo o idioma. Sem mais, passo a palavra a Antônio Moreira. Bem-vindo. Passo, então, a palavra para você. Obrigado, Mariela. Bom, para quem não me conhece, eu sou Antônio Moreiras, eu trabalho no NICBR também, junto com o Eduardo e com o Anderson, que também estão aqui. E nós vamos participar desse webinar junto com o pessoal do LACNIC, na próxima edição do LACNIC, o LACNIC 40. Como a Mariela já comentou, esse LACNIC vai ser aqui no Brasil. Ele vai ser em Fortaleza, de dia 2 a 6 de outubro. 2 a 6 de outubro em Fortaleza. Vale aí para quem não conhece, nunca foi nos brasileiros, principalmente, aqui eu estou me dirigindo a eles, eu sei que tem gente de outros países aqui acompanhando a gente. Quem nunca foi no LACNIC, cara, e você está aqui no Brasil, vale muito a pena ir à Fortaleza e acompanhar esse evento. Além de Fortaleza ser um lugar maravilhoso, o evento LACNIC é super importante, onde são definidas as regras de distribuição de pês, tem também eventos técnicos, tem tutoriais como esse. E no tutorial que a gente vai fazer lá no LACNIC, a gente vai se focar especialmente com prática e tudo mais, em como configurar uma rede IPv6 only, uma rede só IPv6, mas para um datacenter. Como que eu coloco lá dentro do datacenter um servidor web, ou um servidor de outro tipo, que ele só tem IPv6 configurado nele, mas alguém de fora que tem IPv4, que só tem IPv4, também consegue acessar aquele servidor via IPv4. Então, como eu consigo configurar a rede de um jeito que, para ela, que internamente é tudo IPv6, só que lá de fora eu tenho visibilidade IPv4. Hoje, a gente vai fazer até de forma um pouquinho aberta. O Eduardo daqui a pouco vai começar com a explicação, e ele vai fazer, ele vai falar tanto como que eu faço de fora para dentro para acessar uma internet IPv4, eu tendo só IPv6 na minha rede, o que pode servir também para redes de usuários, como alguém de fora, usando IPv4, pode acessar coisas, serviços, aplicativos, IPv6 only dentro da rede. Então, hoje a gente vai dar uma visão geral, bem, eu diria até superficial, mas no sentido de ser mais didática, mais explicativa, para vocês entenderem que tecnologias são usadas, como que a gente faz e por quê, por que fazer isso. E no webinar, no webinar não, desculpa, no tutorial, lá no LACNIC vai ser com detalhes, lá vai ser configuração, passo a passo, como que eu faço na prática. Então é isso, vocês todos sejam aqui muito bem-vindos, quem está assistindo a gente no YouTube, o pessoal já perguntou até, vai ter certificado, o pessoal acostumado com as nossas lives. Essa não, essa não é uma live do NIC.br, é uma live do LACNIC, que está sendo feita aqui simultaneamente no Zoom, com tradução simultânea para espanhol, para inglês, e a gente está falando em português, como sendo também transmitida no canal do NIC.br. Então essa não tem certificado de participação, vai ficar gravado ali no canal do NIC.br, e vocês podem fazer perguntas, tanto na caixinha aqui de QIA, de Question and Answers, aqui dentro do Zoom, como no chat do YouTube. Quem quiser fazer pergunta no chat do YouTube, também pode fazer, que tem gente da equipe do NIC.br anotando lá e colocando essas perguntas aqui para a gente no webinar. Deixem seu like quem está no YouTube e eu vou passar a palavra para o Eduardo. Obrigado, Moreiras. Acho que é legal da gente comentar também que não é o único tutorial que a gente vai ministrar lá no LACNIC, no evento do LACNIC 40. A gente vai ministrar também de RPKI, a gente vai falar também sobre como fazer múltiplas conexões em internet exchanges distintos. Então, vale a pena ir para o pessoal que é brasileiro também ir lá nos acompanhar, que já nos acompanha no nosso canal. Então, aí é uma oportunidade de ir lá conversar com a gente e se especializar. Mas não só especializar com os profissionais do NIC.br. Tem um monte de profissional do LACNIC que vai trazer ali muitas informações. A comunidade inteira vai estar participando. Então, ali é um evento que a gente vai ter bastante networking. Então, é legal da gente comentar isso para o pessoal ir lá e prestigiar esse evento que está acontecendo aqui em Fortaleza, no Brasil. Bom, vou compartilhar aqui os slides para a gente começar a falar um pouco sobre o nosso webinário de hoje. Então, agora deve estar aparecendo aí os nossos slides. Então, vou falar um pouquinho do caminho para as redes só IPv6. Então, qual que é a ideia? A gente vai falar um pouquinho da história, da motivação. Bom, o IPv4 surgiu lá em 1983 e, desde então, a gente tem utilizado bastante esse protocolo. Só que ele foi o quê? Se esgotando. Por quê? Porque ele tem uma limitação de 4 bilhões de endereços. E aí o pessoal foi começando a criar técnicas para poder dar uma expansão nessa vida do IPv4, que é essa questão de criar o CIDR, o DHCP, o NAT. Só que mesmo com essa expansão de vida, não foi o suficiente. Tanto que em 1994, até um pouquinho antes disso, o pessoal já começou a tentar desenvolver o novo protocolo para substituir o IPv4. Até que lá em 1998, a gente teve uma RFC que meio que já deixou como um padrão a utilização do IPv6. E aí, qual que era a ideia? Da gente começar a trabalhar com os dois protocolos nesse meio tempo. Enquanto o IPv4 ia se esgotando, a gente ia começar trabalhando com o IPv6. Só que o que a gente viu? Que o IPv4 foi se esgotando e a implantação do IPv6 continuou quase nula. Então o pessoal tinha um pouco de medo, de receio de utilizar o IPv6 e acabou postergando a implantação do IPv6. Até que em 2011 já começou um marco. A gente teve o esgotamento a nível mundial dos endereços IPv4, ficando só ali os estoques regionais. E aí foi passando o tempo, o pessoal continuou utilizando muito o IPv4 e foi se esgotando a nível regional os IPv4 disponíveis ali para a utilização. E o IPv6 começou então a ser utilizado. E aí a gente chegou perto dos 45% aqui em 2023. Então a gente ainda está abaixo na utilização. Na hora que passar de 50%, 50% mais um tequinho a mais, a gente já está ali como majoritário na internet. Mas por enquanto o majoritário na internet é o IPv4. E nesse momento a gente vê que o crescimento do IPv6 ainda não está em um ritmo acelerado, ele está em um ritmo lento. Quando a gente vê gráficos aí, por exemplo, do Google, a gente vê que está quase numa reta nível linear. Então ainda vai demorar um pouco ali para a gente ter o IPv6 como majoritário na internet. E o IPv4 continua sendo utilizado. Então o pessoal usando aí técnicas para dar sobrevida. E aí a gente chega numa pergunta, que é para onde vamos? Se a gente vai pensar em ficar em pilha dupla, se a gente vai ficar só com o IPv4 ou só com o IPv6. E aí eu queria trazer essa visão aí para o nosso público. Por quê? Porque esse é o momento de decisão. Então a nossa situação atual, a gente está pensando em trabalhar com o IPv4 e o IPv6 em conjunto. Até porque toda a internet está em IPv4, a gente não pode pensar em desligar o IPv4 no momento. Mas a gente precisa começar o que? É operar com o IPv6 para um dia a gente ficar com redes só IPv6 e desativar o IPv4. Então nessa situação atual, a gente está trabalhando com essa pilha dupla, os dois protocolos ao mesmo tempo. E é legal da gente dizer que a máquina, quando recebe os dois protocolos, o IPv4 e o IPv6, ela vai operar com os dois. Na questão, se o destino, o conteúdo que você quer acessar está só em IPv4, a conexão vai vir IPv4. Se o conteúdo está só em IPv6, a comunicação vai só em IPv6. Mas e quando a gente tem um conteúdo que tem os dois, o IPv4 e o IPv6? E aí eu gostaria de explicar um pouquinho como que as máquinas trabalham, até porque o webinário antigo foi sobre Linux, como a gente implantar o IPv6 no Linux, e a gente já sabe como colocar o IPv4 no Linux, e como que a máquina resolve quando ela está trabalhando com os dois. E aí vem essa técnica, chamada de Happy Eyeballs, que nada mais é de você trabalhar com os dois protocolos, dando uma leve vantagem para o IPv6. Então, quando você quer fazer ali algum acesso a um determinado conteúdo na internet, você começa com a resolução de nomes, como o A de A, para procurar o IPv6, e o A para procurar o IPv4. Então, você está tentando acessar ali um site, por exemplo, exemplo.com, ou exemplo.com.br. Você vai lá perguntar qual que é o endereço IPv6 do exemplo.com.br, e qual o endereço IPv4 do exemplo.com.br. Então, você está procurando os registros Quad A e A. Só que, você vai ficar sempre nessa técnica com a conexão mais rápida. Você dá uma leve vantagem para o IPv6. Então, você começa fazendo a busca do Quad A, para depois fazer a busca do A. Então, você dá uma leve preferência para o IPv6. Mas, se por acaso o IPv4 for mais rápido nessa questão de conexão, ela vai se manter IPv4. Se o IPv6 for mais rápido, se mantém IPv6. Então, a implantação dos dois não prejudica uma rede. Então, é legal da gente falar que é importante trabalhar em pilha dupla. Uma, porque toda a internet está toda em IPv4. E está se esgotando os endereços IPv4. Então, pode começar a surgir redes que são só IPv6. E você precisa conversar com essas redes só IPv6. Então, numa situação atual, a gente pensa ali em trabalhar em pilha dupla. Mas, essa situação, ela deve ser mantida para o futuro. E aí, a gente pode pensar. Vale a pena apostar nos dois protocolos para sempre? Qual que é o impacto de você ter o IPv4 e o IPv6 rodando? Bom, você vai ter que ter os dispositivos conversando nos dois protocolos. Os roteadores vão precisar estar roteando nos dois protocolos. Os provedores vão ter que operar com dois protocolos. O DNS tem que trabalhar com dois protocolos. Os programadores, quando forem fazer programas, aplicativos, precisam trabalhar com os dois protocolos. Então, você tem uma cadeia de trabalho para os dois protocolos. E isso tem que ser repassado. Alguém tem que pagar por isso. Então, se você tem que desenvolver mais coisa e operar com mais coisa, alguém tem que pagar por esse serviço. Então, todos vamos pagar pelos dois. Então, pensa ali. O roteador, ele tem que ter uma tabela de roteamento para o IPv4, uma tabela de roteamento para o IPv6. Então, são espaços de memória que ele podia estar usando só para um protocolo. Mas você está pagando por dois espaços de memória. E a mesma coisa para rotear o pacote. O processamento vai ter que estar sendo utilizado para os dois, enquanto ele poderia ser eficiente trabalhando só com o protocolo. Então, trabalhar nessa situação de ter os dois protocolos, a pilha dupla, é para o momento atual. Mas, se a gente querer apostar nisso para o futuro, tem que ter noção que a gente vai acabar pagando pelos dois. Ou seja, a internet vai ficar mais cara, os dispositivos vão ficar mais caros, os computadores e etc. Então, todo mundo acaba sofrendo. A cadeia acaba sofrendo. Pegando um outro caminho. Vamos, então, apostar no IPv4, que é o que a gente vê muito nessa discussão. Então, redes IPv4 only, que é o que o pessoal, às vezes, quer defender, que é o modus operandi atual. Todo mundo já está em IPv4, só que não tem mais endereços IPv4. E aí, você tem que pensar como que você vai operar com a quantidade que você tem. Que pode ser insuficiente, aí você pode tentar recorrer a uma transferência de IPv4. só que pode ter um custo. Às vezes, a quantidade de IPv4 não vai ser o suficiente. Aí, você vai ter que pensar em equipamentos como o NAT, o CGNAT, o NAT de grande porte. E isso daí vai ser uma máquina tradutora pesada. É uma NAT que tem o seu custo. Aí, você vai pensar em fazer duplo NAT, triplo NAT. Todas essas máquinas tradutoras vão ter o seu custo. E você vai ter que comprar essas máquinas. Pensando num provedor, ou pensando ali num data center. Vai ter que prover uma comunicação. E não é só isso. Ele também tem o quê? Armazenamento de logs, de registros, de quem está utilizando esse NAT compartilhado, esse IPv4 compartilhado. Então, se a gente tem ali um aumento de custo, a gente tem que ver como que a gente vai sustentar a nossa operação. E logo, a gente vai ter que ter mais dinheiro para operar. Só que, novamente, isso acaba sendo repassado na cadeia. E aí, você vai pegar o cliente, o usuário final, pagando mais para a gente poder ter todo esse acesso. Porque o meio do caminho, ele vai repassando para as extremidades da cadeia. E se você parar para pensar nessa questão de lei de oferta e procura, a gente já não tem mais IPv4. Então, o que está sendo ofertado ali é o que o pessoal não está utilizando, mas isso é pouquinho. Ou então, a gente tem ali uma procura alta. Então, quando a gente tem uma baixa oferta e uma procura alta, tende a subir o preço de tudo. E aí, a gente tem que ver que isso vai ser repassado. Então, não é um cenário muito bom apostar no IPv4. E a gente gosta de encarar esse cenário, mostrando até um pouco a realidade brasileira. Por quê? Quando a gente faz uma análise dos provedores de internet aqui no Brasil, a gente vê que os pequenos estão trabalhando muito em redes IPv4 only. E quem está pensando em redes já para o futuro, redes IPv6? A gente vê grandes provedores. E se você parar para pensar, quem tem dinheiro? Geralmente são os grandes. Então, os grandes estão investindo no IPv6 e têm dinheiro. Quem está investindo aqui no IPv4, quando a gente vê aqui no cenário brasileiro, são os pequenos, que não têm dinheiro para combater o grande, mas que estão apostando nesse futuro. Então, assim, é importante ter essa noção de custos, porque isso daí impacta na sua operação e vai impactar também no qual preço que você vai repassar para o seu cliente. E isso aqui a gente fala para provedores, mas pensando ali para os data centers, para o hosting, na questão ali de você ter serviços colocados dentro do seu data center, você precisa prover meios de comunicação IPv4. E isso daí vai ter o seu custo. Então, esse produto acaba ficando mais caro. E aí a gente tem um caminho ali, que é apostar no IPv6 para sempre, em redes IPv6 only. Bom, lembrando, o IPv6 foi criado para substituir o IPv4. Ele permite essa comunicação fim a fim, porque a gente está trabalhando com endereços IPv6 públicos. Então, a ideia é não ter ali nada no caminho. Então, a gente consegue ali uma gama de aplicações de maneira mais fácil, de serem produzidas. Mas tem um problema, né? Ela demanda o estudo e aplicação de algo novo, que às vezes o pessoal reluta muito de trabalhar com algo novo. Então, assim, a gente tem esses três caminhos e o que a gente pode mostrar de vantagens e desvantagens. E olhando, assim, de um ponto de perspectiva, quando a gente está dando aula para um monte de provedores, um monte de administradores de rede, fica meio que claro que as receitas IPv6 only, elas são o quê? Um futuro mais tranquilo, um futuro mais calmo. Por quê? Porque não fica repassando custos e não fica tendo que pegar mais máquinas para fazer tradução e colocando mais máquinas no meio do caminho que prejudica essa comunicação fim a fim. Então, a gente vê como um futuro melhora. E por isso que aqui a gente conversou com o LACNIC e a gente queria fazer esse webinário e esse tutorial de como criar essa rede IPv6 only. Então, isso daqui é só para a gente entender os três cenários possíveis do futuro e por que a gente acaba olhando para esse cenário de rede IPv6 only como um cenário bom. Mas como que a gente pode chegar a ter ali uma rede IPv6 only? Bom, primeiro passo, né? A gente tem que começar operando em pilha dupla. Não tem muito jeito, né? A internet inteira está IPv4, a gente precisa fazer essa migração aos poucos com IPv6. Então, é importante a gente começar a fazer implantação de IPv6 e trabalhar com o IPv4 compartilhado ou nativo. Pode falar, Moreira. Posso falar? Eu só queria acrescentar um pouco, umas palavras aí nessa questão do convencimento de que a gente está indo para uma internet IPv6 only. Chega a ser estranho, né? Do tempo que o IPv6 foi padronizado que a gente ainda precise convencer o pessoal técnico disso, né? O pessoal técnico dos provedores, o pessoal técnico de administradores de rede de empresas. Eu gosto de lembrar sempre, algo que você não citou, que no IETF já existe. O IETF é onde são feitas as RFCs, onde são especificados os protocolos, onde são melhorados os protocolos. Já existe uma diretriz de que tudo que é desenvolvido para a internet tem que funcionar com o IPv6. Tem que funcionar com o IPv6 de forma mandatória. O IPv4, suportar IPv4 nos protocolos novos, nas coisas novas, já não é mais mandatório. Normalmente é suportado, porque ainda todo mundo usa IPv4. Mas é mandatório hoje a gente usar IPv6. Uma outra coisa que eu queria citar, você falou dos custos em relação a a gente continuar usando o IPv4, né? E todo provedor que a gente sai conversando aí em eventos, em cursos, quando a gente vai encontrando o pessoal. E os provedores que a gente encontra que já implantaram o IPv6, todos eles falam para a gente que eles economizaram dinheiro fazendo isso por conta de custo com o CGNAT. Não só custo do equipamento em si que faz o CGNAT, como custo de resolução de problemas. Então, existem dificuldades de implantar IPv6, existe a dificuldade de selecionar uma CPE, por exemplo, adequada, mas os que fizeram, e muitos fizeram, a gente tem provedores com quase 100% dos usuários em IPv6, a gente tem 45%, quase 50% dos usuários globais com IPv6. Então, muita gente, se há problemas, muita gente encontrou formas de resolver esses problemas e ir lá e fazer, né? Dá para fazer. O pessoal fala que economizou dinheiro fazendo isso. Muitos, muitos, muitos falam isso. E uma terceira coisa que eu queria pontuar, aí que você vai começar a falar das tecnologias, e daí você colocou essa situação, assim, de IPv6 only como uma coisa futura. Mas, por exemplo, uma das tecnologias que está nesse teu slide aí, que você vai falar daqui a pouquinho, é o 464XLAT, que ela permite ter ali uma rede IPv6 only, e o IPv4 só lá no device, só lá no dispositivo do usuário. Já tem muitos provedores que usam isso. No Brasil, aqui não é comum, mas, por exemplo, para operadoras móveis fora do Brasil, isso é muito, muito comum. Muita gente já faz isso, né? Como toda a parte de data center que a gente vai falar, também já tem gente fazendo. É isso, só queria acrescentar isso. Pode voltar à apresentação, Eduardo, começar e falar das tecnologias. Não, eu concordo com você, Moreiras. A gente vai mostrar isso mais para frente, e sim, que a gente já tem algumas opções do pessoal trabalhando com IPv6 hoje em dia, em redes IPv6 only. Mas, assim, passando para um público mais geral aqui, eu acho que é legal da gente ressaltar que a gente vê ainda, devido ali aos 45% de utilização, tem muita gente que nem começou a implantação do IPv6. Então, como primeiro passo, a gente pensa que tem que trabalhar em pilha dupla. Então, coloca o IPv6 para funcionar nativo. E, claro, se você já está sofrendo com a escassez do IPv4, tem que trabalhar com ele compartilhado. Se você não está sofrendo, porque ainda tem blocos grandes, a gente vê isso aí em casos de universidades que pediram blocos e já estão com um bloco grande e não precisam trabalhar com o IPv4 compartilhado, trabalha com o IPv4 nativo. Ou seja, vamos trabalhar com os dois protocolos. Então, assim, para aqueles que não fizeram nada ainda, pegue o primeiro passo, vamos implantar o IPv6, e depois, se está sofrendo com a questão do IPv4, trabalhar com ele de modo compartilhado. E aí, no momento que a gente faz isso, a rede está bem estabelecida, a gente pode pensar já em um segundo passo, que é ir desligando aos poucos o IPv4. Então, a gente vai pensar em trabalhar com algumas técnicas de transição para a gente deixar o IPv4 operando, não em toda a nossa rede, mas sim nessa máquina tradutora, que a gente vai comentar, ou ele ir num proxy, um proxy reverso, como a gente está querendo comentar aqui, de data centers. Então, a gente coloca os IPv4 para trabalhar só em parte da nossa rede. Para a gente chegar num terceiro passo, que é quando a gente já estiver com a internet bem estabelecida toda, em IPv6, a gente desativar o IPv4 por completo. E aí, basta o quê? Só desativar essa máquina tradutora. Então, a gente tem ali um passo a passo que acaba sendo um pouco mais suave. E para o pessoal que está perguntando aí dos slides, que eles estão escritos em português, pessoal, teoricamente, tudo que eu estou falando nos slides, tudo que está escrito nos slides, eu estou falando. Então, não se preocupem, depois a gente vê uma questão de tradução ali para espanhol e depois, se vocês quiserem consultar. Mas o que está nos slides, eu estou falando. Então, a gente está tentando cobrir tudo. Então, tem aqui as técnicas de transição que a gente vai comentar mais para frente, como NAT64, DNS64, 464XLAT, CIT, CITDC e Proxy. Mas vamos lá. Seguindo. Então, para o primeiro passo, que às vezes é o passo mais difícil, que muita gente tem medo de entrar no IPv6. Então, vamos trabalhar com o IPv6 nativo. E, tem em mente, na sua rede, tudo que funciona em IPv4, se é essencial para você, precisa funcionar em IPv6. Então, não adianta só colocar IPv6 em alguma coisinha só. Tem que fazer a sua rede operar em IPv6. E aí, tem que pensar, talvez, em atualização de software. Então, se tem software que está trabalhando só com o IPv4, você talvez tenha que atualizar ele. Ou então, trocar de software. Ou então, falar com o próprio programador, se é um software pago, para ele implementar uma versão que funcione com IPv6. A mesma coisa com os equipamentos. Se você tem equipamentos muito antigos, que não tem IPv6, tem que pensar já em uma futura troca desses equipamentos para eles terem IPv6. E aí, você vai ativando aos poucos. Claro, você não vai ativar tudo de uma só vez. Você vai ativar em uma parte da sua rede, faz um teste, monta um laboratório, e aí, você vai aplicando em toda a sua rede e, logo mais, você vai ter o IPv6 nativo em toda a sua rede. E um dos pontos que é importante quando a gente administra a aula e que a gente gosta de ressaltar é um plano de endereçamento. Apesar de você ganhar um bloco grande do LACNIC ou do NIC-BR, de IPv6, foca em fazer um bom plano para você não ter que ter um retrabalho futuro. Então, aproveita lá, vê lá o webinário passado, que foi do Linux, que falou um pouco sobre plano de endereçamento. E também, se tiver alguma dúvida, pode ir lá no nosso tutorial dentro do evento e tirar dúvida com a gente. Mas é importante que, nesse começo, focar num bom plano para não ter retrabalho futuro. E aí, aplicando o IPv6, o IPv4, para quem já está operando na rede de Promet já está lá nativo, no caso, o melhor dos mundos, mas se não está sofrendo com a escassez, pensar ali em uma técnica do compartilhado. A gente vai mostrar as técnicas posteriores ali do segundo passo, que poderiam ser utilizadas também, porque elas economizam ali o IPv4. Mas nesse primeiro passo, que a gente vê aqui no Brasil, que é o mais comum, é o pessoal a trabalhar com o CGNAT. E aí, acaba tendo aquelas duas camadas de NAT. O NAT dentro da casa do cliente e o NAT a nível provedor. E aí, a gente recomenda utilizar a faixa 164 barra 10. Vamos explicar isso através de um desenho, vai ficar mais fácil. Então, você está aqui na sua rede, e você já está sofrendo com a escassez de endereços IPv4. Então, aqui é uma casa de um cliente, ele precisa ter o IPv4 lá dentro da casa dele, ele vai utilizar ali o IPv4 privado, e vai acontecer o quê? Um NAT no rotilhador da casa dele. E ele vai traduzir o IPv4 para um outro IPv4. No caso, dentro da casa dele, um IPv4 privado. Se ele tiver suficiente IPv4 públicos, pode traduzir para um IPv4 público. Se ele não tiver, ele vai traduzir para um privado. E aí, é importante que sejam redes privadas diferentes. Então, se eu estou usando um 9268, ele não vai traduzir para um 9268. Então, pensar, por exemplo, utilizar a rede 10. Então, traduzir do 9268 para a rede 10, como aqui no nosso exemplo. E aí, trafegar dentro da rede até o nosso CGNAT. E aqui, ele vai traduzir do privado para um público. Então, você economiza aqui os seus endereços IPv4 público, colocando aqui no CGNAT. Mas, lembrando de trabalhar com o IPv6. Então, o IPv6, ó, o IPv6 nativo. Se o que ele quiser acessar está em IPv6 na internet, a comunicação vai vir IPv6, porque tudo está IPv6 na sua rede. Se o que ele quer acessar está em IPv4, aí ele vai ter que passar por esse NAT na casa dele e depois o NAT de grande porte, que é o CGNAT, para ganhar um endereço público e fazer uma comunicação na internet. E assim, você consegue manter a conectividade IPv4. E o que a gente está falando daquela rede 164 barra 10? é que essa é uma rede reservada para você trabalhar aqui no CGNAT, na rede aí do provedor. Não dentro da casa do cliente ou de um cliente corporativo. Então, você utilizar a rede 164 aqui. É uma faixa reservada aí para a gente trabalhar no CGNAT. E aí, a tradução de um IPv4 privado para um outro IPv4 privado não vai dar problema porque essa faixa não é utilizada por nenhum cliente. é uma recomendação de utilização que está em RFC. Então, trabalhar nesse primeiro passo com IPv6 de maneira nativa, endereços públicos e no caso de você ter IPv4 público o suficiente, você pode alocar para todas as máquinas. Não tem, vamos pensar em fazer ali um NAT na casa do cliente, não tem IPv4 suficiente, um CGNAT na borda ali do seu provedor, da sua rede. Então, esse seria um primeiro passo para a gente começar, para a gente deslanchar o IPv6. Passando dessa fase, é interessante a gente pensar ali no segundo passo. Lembrando, o IPv6 vai estar funcionando nativo em nossa rede, porque a gente já fez isso no primeiro passo e a gente quer o quê? Desativando o IPv4. E o bom desse desativar o IPv4 dentro da nossa rede é que a gente começa a se preocupar em gerenciar somente uma rede, uma IPv6. Então, dentro da nossa rede, a gente não precisa mais ficar se preocupando com o IPv4 e com o IPv6. A gente começa só a gerenciar uma rede, que é a IPv6. E é isso, se não tiver IPv6, a comunicação é feita toda IPv6. Mas, e no caso que ele quer se comunicar com algum IPv4? Aí a gente vai trabalhar com essa ideia de IPv4 as a service. e aí a gente vai guardar esses endereços IPv4 que a gente tem em pouquinho e vai colocar o quê? Em poucas máquinas que vão trabalhar com alguma transição ou com algum tipo de proxy. Então, a gente vai deixar o IPv4 mais para a nossa poucas máquinas que vão ser tradutoras ou um procurador como um proxy. Então, essa é a ideia do segundo passo. Então, falando um pouco de algumas técnicas que a gente pode trabalhar. No caso aqui, o NAT64. Então, a gente pensa ali numa tradução stateful. Stateful, para aqueles que não conhecem, é uma tradução guardando o estado. Então, a gente vai traduzir o pacote IPv6 em um pacote para IPv4. Então, dentro da nossa rede trabalhando todo o IPv6, vai chegar nesse tradutor que vai traduzir para o IPv4. Então, o IPv4, os públicos que a gente vai ter, vai colocar nessa máquina a tradutora. E a gente vai trabalhar com um prefixo bem conhecido, que é o 64FF9B. E aí, vai ficar tudo mais claro quando eu mostrar um desenho, um diagrama de como que vai funcionar a nossa rede. Porém, uma coisa que é interessante da gente falar, dessa questão de tradutores em si, é que não existe uma tradução perfeita. Se tivesse uma tradução perfeita, a gente poderia só usar o tradutor e continuar utilizando o IPv4 e o IPv6 de boa. Mas como não existe essa tradução perfeita, sempre tem ali um porém, a gente tem que pensar em migrar logo de um protocolo para o outro. Então, do IPv4 para o IPv6. Por isso que a gente bota isso aqui como um segundo passo. Só que, à medida que a internet vai progredindo no IPv6, você vai ver que cada vez menos vai ser utilizado dessa máquina tradutora. Então, menos problemas você vai ter. Então, assim, os seus clientes que só utilizam serviços que estão só IPv6, ele nem vai demandar dessa tradução. Então, ele nem vai sofrer. É mais só para aquelas máquinas que querem ter uma conectividade com uma máquina legada que só tem IPv4. Mas, a gente tem que ressaltar, como não é uma tradução perfeita, alguns softwares que não estão preparados para o IPv6 podem não funcionar muito bem. E algumas aplicações que carregam IPs em forma literal no protocolo também podem não funcionar. Mas, a gente tem ali algumas ideias e soluções para isso. E, temos aí uma técnica que é auxiliar ao NAT64, que é o DNS64, que funciona como um DNS recursivo para os hosts, só que ele tem uma coisa especial. se não há respostas com a de A, que é o no caso do IPv6, ele vai converter a resposta do IPv4 em uma resposta IPv6, convertendo o endereço usando ali a mesma regra do prefixo do NAT64. Então, vamos entender isso através de um desenho. Às vezes, assim, quando a gente está só explicando em cima de texto, fica um pouco confuso. Então, aqui a gente tem um desenho com o nosso cliente. Isso aqui eu estou mostrando para uma ideia de um provedor, mas serve também para um data center. às vezes você precisa ali dentro do seu data center é uma aplicação fazer com uma comunicação com alguma coisa lá fora que está só em IPv4 e dentro ali da rede do data center está só em IPv6. Então, vocês vão ver que tem data center que utiliza a tática do NAT64 com o DNS64. A gente vai até dar exemplos reais de data centers que trabalham dessa forma. Mas explicando um pouquinho. Então, você tem ali um cliente IPv6 e ele vai procurar o que? O exemplo.com e ele vai procurar o que? O registro IPv6 que é o Quad-A. Porque afinal, ele não vai procurar qual que é o registro IPv4 sendo que a sua rede só tem IPv6. Então, dentro ali da sua rede só tem IPv6. Se ele procurar lá se tem IPv4, para ele não faz nenhum sentido porque afinal, ele não vai conseguir se comunicar porque ele não tem endereço IPv6. Então, ele pede ajuda para essa máquina DNS64. e o DNS64 ele vai atrás de toda a cadeia lá do DNS, os autoritativos, tudo, atrás do registro Quad-A do exemplo.com. E pode chegar num momento que o exemplo.com, o site que você quer acessar, não tenha IPv6. Então, recebe ali uma negativa. E aí, o DNS64 faz o quê? Ele pergunta, mas será que o meu cliente está tentando acessar alguma coisa que existe mesmo, registro? Ou ele digitou alguma coisa errada? Vamos perguntar se tem IPv4, já que não tem IPv6. E ele pergunta do registro A. E aí, ele recebe uma resposta positiva, falando que tem o endereço IPv4 para aquele domínio lá, que é o exemplo.com. Só que ele fala, opa, a pergunta veio o quê? Sobre IPv6. E eu sei que tem o quê? Uma resposta só de IPv4. E aí, está a sacada. Ele vai construir um endereço IPv6 com aquele prefixo, aqui está invertido, é 9B, 64FF9B, e vai colocar o endereço IPv4 dentro do endereço IPv6. Isso aqui está de maneira didática, as máquinas até aceitam dessa forma, algumas que têm implementação, mas se você quiser ser mais robusto em como você deveria representar IPv6, você tem que converter aqui o decimal para hexadecimal. Então, a máquina vai receber o endereço IPv6 com o endereço IPv4 dentro. E vai achar que é uma resposta quadia. E ele vai lá, então, se comunicar com esse destino. Então, ele vai mandar lá um pacotinho para esse destino utilizando o seu endereço de origem, que olha aqui no nosso desenho. É esse endereço aqui. Passando para cá, vai chegar nessa máquina tradutora, que é o NAT64. E aqui vai acontecer o quê? Uma tradução N para 1. E é uma tradução que a gente vai ter armazenagem de estado. Olha, o destino tem o endereço IPv4 dentro, então ele vai colocar aqui no pacotinho IPv4, que ele vai fazer a tradução de um pacote de IPv6 para IPv4. Só que olha a origem. A origem é só um endereço IPv6, então ele vai guardar numa tabelinha e vai pegar um IPv4 público para ele, com ali um range de porta, e vai fazer a comunicação com o servidor de destino. E ele vai receber a resposta e vai olhar essa tabelinha. Quem que fez o pedido? Ah, foi essa máquina aqui. E ele vai construir o pacote IPv6, colocando ali, no caso, agora a origem, aquele L64FF9B e vai colocar o destino, o endereço da máquina que perguntou, porque ele guardou isso numa tabelinha. Então, essa é a ideia do NAT64 e DNS64. E aqui, eu só estou explicando o conceito. Por quê? Porque quando a gente vai aprender a configurar essas máquinas, a gente vai aprender isso lá no tutorial que a gente vai ministrar lá no evento do LACNIC. Então, NAT64 e DNS64, aqui a gente está explicando o conceito. Quer aprender a configurar? Vai lá participar do nosso tutorial. Vamos para uma outra ideia, que é o 464XLAT, que é uma dupla tradução, por isso que ele tem 4, 6, 4. Então, é uma tradução do 4 para o 6 e do 6 para o 4. Então, vamos trabalhar com duas implementações de tradução. Uma chamada selat e a outra chamada pelat. O pelat nada mais é que o NAT64. Então, é o conceito da explicação anterior sendo utilizado nessa técnica aqui. E por que ela foi desenvolvida? Porque a gente vai tentar dar um endereço IPv4 para o nosso cliente, para a nossa máquina ali de origem. Mesmo que a gente não tenha endereços IPv4 público o suficiente, a gente vai dar um privado. Por quê? Pode ser que tenha uma aplicação do lado do cliente que precisa de um IPv4 para ele rodar. E aí, a gente vai usar essa dupla tradução. Mas vai ficar mais fácil quando a gente ver um diagrama, tá? Bom, a gente vai usar esse selat do lado do cliente que pode ser no próprio dispositivo ou num roteador. Então, assim, só dando uma ideia, o Android, o próprio celular, já tem essa função de selat. O iOS, para a gente fazer uma comparação, não tem. Por quê? Porque ele já obriga todos os aplicativos a funcionarem em redes IPv6 only. Então, os iPhones ali, que a gente tem ali o processo da Apple de receber os aplicativos, você não pode subir um aplicativo que só funciona em redes IPv4. Você tem que subir um aplicativo que funciona em redes IPv6 only. Então, não tem esse problema. Porque, assim, se o seu aplicativo já funcionou em redes IPv6, não precisamos pensar num legado. Mas, pode acontecer de... Temos aí dispositivos antigos que precisam de um endereço IPv4 para funcionar. E aí, acontece essa questão do selat. Então, vamos entender lá. A nossa rede vai continuar todo o IPv6 e aí, na rede do nosso cliente, a gente vai dar ali um IPv4 privado. Por exemplo, 926812. mas, os meus IPv4 público, eu vou guardar ali no meu NAT64, que é aquele IPLAT. Então, eu estou tirando os IPv6 aí do meio da minha rede. Desculpa, eu estou tirando os IPv4 ali do meio da minha rede e estou só colocando o IPv4 lá nos meus clientes de maneira privada. Então, eu estou desativando o IPv4. E aqui, eu estou dando essa extensão no NAT64 com esse selat justamente porque pode ter o que? Alguma máquina aqui que exija um endereço IPv4 e aí você não quer dar um IPv4 público, você vai dar um privado para ela e aí ela vai funcionar. E aí, o que a gente estava comentando? Por exemplo, no selat pode ser feito num roteador, mas também pode ser feito dentro do dispositivo que a gente comentou do Android. E vai ficar mais fácil quando a gente entender em cima de um diagrama. Então, estamos ali no nosso cliente que está necessitando de um IPv4 e aí ele quer se comunicar com uma máquina na internet que é só IPv4. E a nossa rede está o que? Toda IPv6 aqui no meio. Então, a gente vai fazer com que o nosso cliente mande o pacotinho IPv4 para essa máquina chamada selat. E ela vai fazer a tradução do IPv4 para o IPv6. Só que ela coloca o endereço IPv4 dentro dos endereços IPv6 e vai trafegar dentro do IPv6 na nossa rede. Só que ela está com o endereço IPv4 privado aqui na origem até chegar no NAT64 que é o PELAT. E aqui como eu vou construir o pacotinho IPv4 do pacote IPv6 eu vou pegar o endereço de destino que é o IPv4 público vou colocar no meu pacotinho IPv4 mas olha lá a questão da origem eu não posso usar o IPv4 privado então aqui eu tenho que fazer uma tradução para o que? O IPv4 público então aqui acontece aquela função do NAT64 e aí a gente consegue se comunicar com o servidor IPv4 e a volta é a mesma coisa vai traduzir o pacotinho IPv4 para o pacote IPv6 para do IPv6 traduzir para o IPv4 tá? Então essa é a sacada aí do 464 que se late que às vezes você pode ter que configurar no cliente o selat mas pode ser que esteja embutido aqui dentro da máquina no caso do Android que a gente já estava comentando então é uma extensão de como que a gente pode ter essa comunicação mas o que é legal de comentar aqui aqui eu estava falando só de comunicação insaínte e a comunicação entrante como que fica? porque afinal se tem uma comunicação entrante que quer ser IPv4 a nossa rede está toda IPv6 nessas duas técnicas não dá por isso que a gente trabalha em conjunto com uma outra técnica então os casos anteriores eles resolvem os problemas de conexão insaínte mas nos entrantes não e aí a gente tem a questão do CIT e o CITDC tá? o CIT é o Stateless IP para ICMP Translation né a ICMP Translation então essa é o que significa a sigla ou seja é uma tradução de pacotes IPs e ICMPs de maneira que a gente não tem armazenagem de estado por isso que ele faz um para um o IPv4 para um IPv6 e aí a gente publica os registros a ICWDI que estão prestando ali no nosso datacenter tá? a gente vai publicar isso daí para o pessoal conseguir cessar os nossos serviços que estão só IPv6 e no caso que precisar na questão de conectividade IPv4 tá? fazendo essa tradução então tem que publicar e a gente vai usar esse CIT DC que é para datacenters e ela é uma melhora do CIT tradicional porque ele faz um uso otimizado do IPv4 então o CIT é uma técnica genérica tá? o CIT DC utiliza essa técnica do CIT mas de maneira otimizada na questão do IPv4 também vai ficar mais claro na hora que a gente ver como funciona essa tradução de um para um então a gente tem a nossa rede toda IPv6 only e aqui nessa máquina que a gente chama de BR tá? a gente vai ter os nossos IPv4 público e a gente vai o que? utilizar um mapeamento de um para um então só para aquelas máquinas que precisam ter uma conectividade IPv4 a gente vai ter esse mapeamento então aqui ó a gente vai falar que a máquina 2001DB8 1, 2, 3, 4, 1 vai ser mapeado para essa aqui IPv4 público então vamos lá uma máquina de fora né? que seja conexão entrante na nossa rede quer se comunicar com essa máquina aqui ou seja tá aqui o meu site minha hospedagem meu serviço tá? e você quer que um cliente acesse esse serviço você tem que publicar né? esse endereço IPv4 que você tem como esse mapeado que vai deixar aqui dentro desse site DC e ele vai mandar o pacotinho para cá e aí vai acontecer o que? essa tradução e olha ele coloca o endereço IPv4 da máquina de origem dentro do prefixo para formar a origem e vai fazer um mapeamento olha o destino mapeando aqui e vai o que? comunicar com o nosso serviço e aí o serviço vai responder vai chegar nessa máquina aqui que vai fazer a tradução e vai traduzir o pacotinho do IPv6 para o IPv4 tá? ó o endereço IPv4 sendo carregado aqui e o mapeado nessa forma e então assim a gente pode pensar em trabalhar com o site DC junto com o NAT64 mas também podemos pensar na questão do proxy reverso então aqui a nossa rede que tá toda em IPv6 only então o nosso serviço em IPv6 only e a gente tem aqui o proxy que vai trabalhar como um proxy reverso então o nosso cliente querendo acessar IPv4 vai chegar lá no proxy reverso o proxy reverso vai puxar o conteúdo lá no servidor web vai colocar aqui dentro do proxy e vai responder pro nosso usuário então o proxy ele é um procurador então ele vai buscar o conteúdo pra aquele que tem a requisição só em IPv4 e os IPv4 públicos vão tá aqui porque dentro da nossa rede vai tá todo IPv6 only Moran você quer complementar alguma coisa das técnicas de transição? acho que podemos dar uma uma repassada acho que contextualizando um pouquinho Eduardo tem algumas técnicas aí que você comentou que elas são propícias pra gente ter um host qualquer um equipamento qualquer na função de cliente e ele tá lá só com IPv6 mas ele tá acessando alguma coisa na internet que tem também IPv4 que tem IPv4 que só tem IPv4 não tem também que só tem IPv4 então eu tenho um cliente IPv6 only um host um celular um computador um servidor qualquer aqui que é IPv6 mas eu quero acessar alguma coisa fora você pode imaginar aí um usuário utilizando a internet você pode imaginar um servidor também num data center e ele sei lá tentando acessar uma atualização de software tentando acessar uma API em algum serviço na internet público que só tem IPv4 e daí você falou de algumas técnicas que servem pra isso certo? você falou do NAT64 em conjunto com o DNS64 que ele meio que engana a gente faz uma consulta lá no DNS converte aquele endereço pra um IPv6 lá pré-combinado e depois tem um NAT que faz a conversão que troca os cabeçalhos lá do pacote e manda o pacote IPv4 pra internet e essa técnica é uma técnica excelente ela funciona muito bem ela só não funciona quando? quando a aplicação do lado de dentro ela não tem suporte IPv6 tipo assim o software foi escrito de um jeito que ele ele não entende endereços IPv6 ele não fecha sockets IPv6 ele não trabalha com IPv6 de jeito nenhum aí não dá pra usar NAT64 e DNS64 aí você falou de uma outra técnica que é o 464 XLAT esse 464 XLAT serve pra mesma situação mas ele resolve esse problema aí quando eu tenho uma aplicação que não conhece IPv6 então eu pego esse IPv6 convertido converto ele de novo num IPv4 lá privado que só vai funcionar dentro do host ali que é aquela função do selat e daí eu engano a aplicação a aplicação acha que ela tem IPv4 mas aquele IPv4 é convertido no próprio celular ou na CPE pra um IPv6 e daí funciona mais ou menos que nem um NAT64 faz uma outra conversão lá na borda manda IPv4 pra internet e daí tudo funciona o pessoal tava comentando aí que é os celulares tem isso aí mas é difícil ainda achar uma CPE com com suporte selat o OpenWRT por exemplo suporta dá pra usar tal aí outra técnica que você comentou que pode ser usada pra esse caso é o proxy não o proxy reverso que tá aí no slide mas o proxy direto o proxy direto o proxy normal por exemplo um proxy web eu posso configurar ele lá no meu cliente eu tenho só IPv6 mas eu vou acessar alguma coisa IPv4 na internet eu posso usar um proxy direto e daí tem a situação inversa a situação onde alguém de fora alguém que só tem IPv4 na internet quer acessar um serviço e eu tenho só IPv6 nesse serviço aí você falou de duas técnicas que são legais pra isso daí o CIT o CIT ou CITDC que é uma espécie de NAT também só que é um NAT que a gente faz um pra um estático porque não tem como com NAT64 eu mapeio a internet inteira de uma forma dinâmica porque eu estou usando IPv6 do lado de dentro e IPv4 do lado de fora a internet inteira cabe naquele IPv6 do lado de dentro eu posso representar os 32 bits da internet nos 128 bits do endereço IPv6 sem nenhum problema mas quando eu estou falando o contrário quando eu quero representar o universo IPv6 no IPv4 tem que ser um mapeamento um pra um senão não dá certo então de fora pra dentro tem que fazer um mapeamento estático aí eu mapeio o endereço IPv4 no endereço IPv6 interno e faço o NAT faço a conversão isso que é o CIT e a outra técnica que você comentou que serve pra esse caso é a que está no slide aparecendo agora que é a do proxy reverso que eu tenho esse proxy que recebe requisições da internet e repassa pra um serviço que é pode ser por exemplo IPv6 only ele recebe requisições IPv4 mas na hora que ele conversa por exemplo com o servidor web ele fala IPv6 pode ser no caso no servidor web a gente pode fazer isso com NGIX com Apache algo desse gênero então só separando então tem as técnicas que vão de do cliente pro servidor o cliente acessando serviços na internet que são o NAT64 o 464 e o proxy direto e tem as técnicas que são pra alguém na internet acessando um servidor IPv6 only via IPv4 que são o proxy reverso e o CIT e lá no tutorial do LACNIC a gente vai falar mais sobre a configuração dessas duas técnicas do proxy reverso e do CIT bem como sobre a configuração dos servidores e dos serviços em si com IPv6 only que em alguns casos traz desafios também certo você não colocar o IPv4 pra funcionar ali até pouco tempo atrás era bem difícil de fazer isso hoje está ficando mais redondinho mais tranquilo já acho que era isso como fazemos você quer voltar vamos para as perguntas não já está quase terminando Moreiras deixa eu só complementar aqui os slides só pra gente fechar e depois você pode ir para as perguntas se quiser já ir selecionando mas é o seguinte bom a gente falou do segundo passo e faltou do terceiro passo a gente tem que chegar a redes IPv6 only esse é o nosso caminho tanto é que o webinário é disso de caminho pra gente chegar nessas redes então uma vez que a gente começou desativando aos poucos o IPv4 da nossa rede e aí toda a internet continua se movendo para o IPv6 e a gente quase não vai mais precisar do IPv4 vai chegar o momento que a gente vai poder desativar o IPv4 e no nosso caso como a gente já preparou todo esse caminho basta o que? só desativar a máquina tradutora ou o servidor proxy que a gente vai estar trabalhando que é onde vai estar todos os nossos IPv4 públicos e não vai afetar em nada o IPv6 então a gente só vai desativar essa máquina pronto acabou o IPv4 e a gente ficou só com a nossa rede IPv6 então esse seria o nosso terceiro passo que a gente já queria caminhar como a gente disse a gente está pensando no primeiro no segundo no terceiro passo e dependendo de cada empresa algumas já estão no segundo passo algumas já estão no terceiro passo mas a gente vê muitas também travadas no primeiro então eu queria deixar aí de um caso de sucesso por exemplo para depois o pessoal dar uma lida que tem esse aqui o ipv6onlyhomstim.com que eles já trabalham como um data center ali totalmente em IPv6 e eles usam NAT64 DNS64 e um load balancer para trabalhar como um proxy reverso então eles estão se preocupando aqui no NAT64 DNS64 com as conexões saientes e as conexões entrantes eles estão trabalhando em cima de um proxy reverso com o HProxy um dos exemplos aí de proxy de serviço e ferramenta então a gente vai mostrar como você configura isso durante o tutorial lá no evento de Fortaleza mas aqui eu já quero mostrar que já existem esses casos de sucesso e já estão nesse terceiro passo o próprio Facebook também usa já no seu data center desde 2017 só IPv6 e ele trabalha só com esquema de proxies para atender ali o pessoal que quer acessar o conteúdo do Facebook via IPv4 e aí ele usa um esqueminha de proxy quem quiser dar uma lida ele trabalha com dois proxies um proxy layer 4 e um proxy layer 7 ele já tem toda a explicação aqui então existem outros casos eu queria deixar esse do Facebook porque ele é um caso até que antigo a gente está em 2023 2017 você pega aí já são seis anos que eles estão atuando com rede IPv6 only e um outro caso aí suíço de um data center que trabalha com IPv6 only o legal desse daqui do data center da suíça que você pode pagar o serviço deles é que o serviço IPv6 only é mais barato do que você ter o serviço com IPv6 e IPv4 por quê? porque ele está demandando mais trabalho lembra daquela questão de custo que a gente comentou logo no começo dos slides trabalhar com os dois tem um monte de custo ele falou assim se você não quer o IPv4 e só quer trabalhar ali com IPv6 only e essas técnicas de transição eu vou ter o que? uma operação menor dentro do meu data center então eu repasso isso para o cliente então ele já incentiva isso daqui financeiramente então passando uma ideia quem quiser pode dar uma olhada mas se você exige que no seu serviço tenha o IPv4 eles também tem essa opção só que paga mais tá? então deixando aí alguns casos de sucesso depois a gente vai comentar mais isso no nosso tutorial então como a gente já está aqui terminando a nossa apresentação acho que a gente pode ir para as perguntas Moreira quer comandar as perguntas? eu vou parar aqui o compartilhamento vamos lá Eduardo vou sim vamos vamos pegar aqui não são tantas assim cara comentar uma coisa do Facebook que você falou eu lembro quando esses grandes fornecedores de conteúdo lá sei lá era 2008 mais ou menos 2009 alguma coisa assim os caras começaram a colocar IPv6 não era o contrário o cara só tinha IPv4 começou a fornecer IPv6 daí eles usavam o proxy para fazer essa conversão ou seja a estrutura toda era IPv4 o cara colocava um proxy reverso na frente com IPv6 configurado para dar um suporte IPv6 para o usuário poder acessar via IPv6 e eu lembro que o Facebook na época espero não estar confundindo aqui na memória eu tenho quase certeza que não os caras chegavam e falavam não a gente não vai fazer assim a gente vai fazer bem feito a gente vai implantar IPv6 nos servidores e agora você colocou isso que como você disse não é novo ele já tem a estrutura em IPv6 only e estão usando as técnicas para entregar IPv4 na borda para o usuário isso é muito interessante muito interessante mesmo mas vamos lá vamos para as perguntas aqui tem uma pergunta do Samir internet livre o IPv6 também será usado para redes privadas ou não existe necessidade eu vou tentar responder depois você complementa Eduardo se quiser o Anderson assim cara apesar dessa minha cara de super jovem quando eu comecei a trabalhar se usava ainda IPX SPX na rede corporativa era muito comum servidores network mas tudo estava migrando para IPv6 inclusive a network lá nos servidores deles começaram a colocar IPv6 não desculpa tudo estava migrando para IP existia essa questão de conversão convergência tecnológica tudo estava migrando para IP mesmo as coisas as redes que tinham computadores da Apple usavam Apple Talk então tinha IPX SPX no mundo network Windows ali tinha Apple Talk daí entrou a internet e tudo começou a migrar para IPv6 então chegou uma hora que a gente tinha três protocolos rodando numa mesma rede tinha o network o IPX SPX tinha o Apple Talk e tinha o IPv4 e era muito difícil gerenciar isso daí e eu lembro do pessoal de redes ali na época tipo assim comemorando indo almoçar num lugar melhor quando conseguia tirar IPX SPX de uma vilã quando se conseguia tirar Apple Talk e quando conseguiu tirar da rede toda e ficar só com o IP o IPv4 então eu acredito que o seguinte dentro de uma rede privada você pode continuar usando IPv4 por um tempo que é indefinido mas isso conforme as coisas forem mais e mais migrando para IPv6 e a gente já tem muito IPv6 por aí nas redes na internet conforme isso for aumentando os times de redes vão começar a achar complicado demais ficar gerenciando as coisas e vão começar a fazer pressão para esse IPv4 privado deixar de ser usado também agora isso pode demorar muito muito tempo pode ser muito depois da gente chegar ao 100% de utilização de IPv6 na internet quer complementar Eduardo Anderson não acho que a gente tem que pegar um pouquinho mais de perguntas aí que a gente já está terminando a nossa live só fazer um comentário aqui por exemplo que eu vi acho que é Percy Benturo que ele estava perguntando de um laboratório para que o usuário possa replicar e praticar isso a gente vai ter lá no tutorial lá do LACNIC 40 que vai ser lá em Fortaleza então não perca que a gente vai estar trabalhando nesse tutorial lá para vocês conseguirem trabalhar num laboratório com mão na massa e fazer essas configurações pode pegar uma o Percy fez várias perguntas interessantes aqui uma delas ele perguntou que tipo de empresas instituições a nível mundial tem IPv6 completamente implementado e funcionando em redes corporativas assim no ambiente de TI de empresas eu acredito que são poucas conheço poucos exemplos no NICBR por exemplo a gente tem toda a rede interna IPv6 funcionando temos dual stack mas temos IPv6 funcionando adequadamente agora se a gente falar internet pega os principais players de internet todos disponibilizam IPv6 Google Facebook NN serviços com IPv6 Moreiras então só para complementar nessa parte eu vi alguma coisa já tem algumas empresas tipo a Cisco que eles estavam com uma iniciativa de um prédio inteiro então eles tinham um prédio onde só naquele prédio só se usava era IPv6 only a Microsoft também se eu não me engano já tem iniciativas em que eles estavam adotando IPv6 only mas em prédios e vendo como aquilo estava funcionando e começar a expandir isso daí e a partir daí começar em vários prédios o Eduardo também já mostrou o próprio Facebook o Data Center o Data Center todo está em IPv6 only lá o Data Center suíço mas se eu não me engano o Cisco é uma empresa que já tem alguma coisa nesse sentido de ter alguns prédios com IPv6 only a Microsoft se eu não me engano também pode ser que esteja errado eu vi alguma coisa o LinkedIn também já tem alguns prédios onde o pessoal acessa só IPv6 only então o pessoal está começando então a gente só tem que tentar fazer com que eles mais empresas mais instituições comecem a adotar talvez o IPv6 only é prédio como você diz é onde ficam os funcionários não são os escritórios é o site é o site é o escritório é isso é o building tem uma pergunta aqui do Anderson Silva que ele falou o seguinte que tem um o Anderson Silva ele veio do nosso do nosso chat do YouTube lá ele perguntou sobre um provedor de link que tem o tráfego assimétrico no sentido de que o tráfego IPv4 vai por um lugar e o tráfego IPv6 vai por outro lugar e o lugar que o caminho que o tráfego IPv6 está fazendo é pior como reclamar e cobrar correções é é uma situação incomum é essa Anderson o normal o mais comum que a gente vê é o roteamento IPv6 está um pouco até melhor do que o IPv4 é o pessoal tomar um pouco mais cuidado porque é algo novo que foi feito com um pouquinho ali de mais zelo mas se você está vivendo uma situação dessa tem duas ferramentas técnicas que você pode usar muito boas uma chama de extrato contratual e outra chama concorrência certo contrata outro provedor tira esse eu acho que é o jeito né cara é contrato concorrente que não é comum isso não o Moreiras talvez para vender um pouquinho o nosso peixe em alguns episódios a gente tem um podcast que se chama camada 8 certo quem ainda não ouve vai lá ouvir o nosso podcast em uns episódios antigos a gente estava falando disso de contratar um trânsito né qual era a melhor forma de contratar um trânsito IP e lá o nosso convidado ele falou que existe alguns casos onde o pessoal trata as políticas de roteamento de IPv6 diferente do IPv4 e isso não é legal justamente em alguns casos até o IPv6 ele é roteado ele segue por outro caminho e não não deveria né então eu acho que segue mais ou menos o que você falou aí né contrata um outro porque as políticas de roteamento né deveriam ser iguais tanto para o IPv4 quanto para o IPv6 se está acontecendo algo ali e o IPv6 está indo por outro caminho não está legal tem que investigar isso daí então ouçam lá o camada 8 né para aprender também um pouquinho mais uma outra questão aqui do Henrique essa vai mais no tema aqui da live ele está perguntando se um cliente puramente IPv6 para acessar um servidor puramente IPv4 a solução seria um site DC reverso não nesse caso para um cliente IPv6 acessar alguma coisa IPv4 na internet pode ser um NAT64 um 464 XLAT por exemplo o site é ao contrário é um é um usuário IPv4 acessando um serviço IPv6 temos tempo para mais ou temos que fechar já Eduardo está me fazendo sinal que não então acho que eu não sei se alguém do LACNIC vai vai encerrar vai fechar sim que tal Antônio sim claro Antônio eu fecho eu fecho obrigada a todos por todas as perguntas sabemos que há muito interesse este é o segundo webinar a todos os que estejam interessados neste assunto e continuar acompanhando estão convidados como dizia o Moreiras no início que se que participem do evento podem se conectar virtualmente podem ir à Fortaleza e participar presencialmente só precisam se registrar no LACNIC 40 LACNOC 2023 e no dia 2 de outubro 14 horas na hora de Fortaleza podem começar a participar do tutorial pode ser remoto ou presencial participação remota ou presencial muito obrigada a todos por participar e esperamos que todos nos acompanhem a gravação do webinar estará nos próximos dias publicada muito obrigada obrigada a todos Anderson, Antônio e Eduardo um saludo